Paguei Eu assumo, eu admito que foi ilusão Errei Um descuido, um deslize do meu coração Te magoei Fez exatamente o que devia Pra te ver chorar E me ver chorar Não sei Se te pôr no de joelhos o perdão Ou se te deixo ir Mas eu vou tentar te procurar Vou me redimir De um erro, uma loucura dessas que a gente faz Por uma hora a mais Foi nessa hora Que eu me vi elicitado feito bobo e sem reação E você na minha frente docemente me acendeu a mão E com o saldo cheio d'água disse que foi covardia O que eu fazia E foi embora Vou levando a minha paz O meu sorriso desapareceu Já não sei mais o que faço nessa vida Já não sou mais eu Se te dar um jeito Se te dar um jeito me perdoa Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus